Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a inserir uma mensagem de boas-vindas no nosso relatório. E imagine o quão cordial seria se o seu usuário, conforme o horário que ele acessasse o seu dashboard, o seu dashboard exibisse uma mensagem diferente. Então, por exemplo, agora são 20 horas e 35 minutos, então ele iria dar um display de boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Se eu acessar às 6 horas da manhã, ele vai me falar bom dia, seja bem-vindo. Isso com certeza vai dar um tchan a mais no seu relatório e vai com certeza valorizar o seu trabalho. Para fazer isso é bem simples, tá? Então, basicamente, eu vou criar uma nova medida. E o contexto é basicamente o mesmo que eu utilizei aqui para criar o modo dark automaticamente nesse relatório. Então, esse relatório, ele se comporta entre o modo dark e o modo light, dependendo do horário. Então, agora, como eu estou acessando à noite, ele está no modo dark. Se eu acessar de dia, ele vai aparecer no modo light, isso sem fazer alteração nenhuma. Vou deixar no card e no final desse vídeo você acompanha. Primeiro de tudo, nós iremos criar uma medida, nova medida, e eu vou chamar essa medida de saudação. Claro, sem usar os devidos acentos para não prejudicar nossa medida. Vou dar um shift enter só para ele identar. E aqui a gente vai usar uma função switch, tá? E o switch, o parâmetro vai ser true, dou um vírgula, shift enter novamente. E aqui a gente vai começar a colocar nossos parâmetros. Basicamente, serão três parâmetros. Primeiro, eu quero que ele me dê bom dia, caso eu acesse esse dashboard a partir das seis horas da manhã. Então, eu vou colocar aqui, ó, or, tá? Então, eu quero que ele puxe a hora de um campo de data. Nesse caso, data e data time. Então, nesse caso, eu vou usar o now. O now, ele traz a hora do sistema, ou seja, a hora que eu estou acessando o meu sistema. Então, agora são 20 horas e 37 minutos. A gente pode colocar isso daqui numa variável separada. Olha só, numa medida separada. Vou dar um ctrl c e vou cancelar essa nossa medida aqui. E vou colocar ele numa medida separada. Tá? Depois a gente reconstrói. Vou deixar aqui medida mesmo. Só vou dar um or now. Tá? Dou um enter, criei uma nova medida. E agora eu vou colocar essa medida num card simples aqui. Medida. Trazer pra cá. Olha só. Ele vai me trazer 20. Que é exatamente 20 horas e 38 minutos. No caso aqui, como eu coloquei o or, ele tá só me trazendo a hora, tá? Se eu colocar só o now aqui, ele vai trazer exatamente o data time, né? Dia 19 do 4 de 2021 às 20 horas e 38 minutos. Tá? E toda vez que eu der um refresh, ele vai lá e atualiza isso daqui. Então, basicamente, esse vai ser o contexto que a gente vai trabalhar. Então, aqui, nessa medida que eu criei, vou editá-la novamente, né? Saudação. Opa, deixa eu desligar o capflux. Saudação. Certinho. Shift e Enter pra identar, usando a função switch. Ok? Parâmetro true, que eu quero que o argumento seja verdadeiro. E aqui, eu vou usar o or do now. Então, eu quero extrair a hora do agora, né? Então, se a hora for maior ou igual a 6, tá? Então, eu quero que ele apresente a mensagem de bom dia. Seja bem-vindo. Exclamação, fecho. Tá? Vírgula, Shift e Enter. Agora, se o or, ele for... Se a hora for maior, tá? Se ela for maior ou igual a 18. Então, eu quero que ele já me dê um boa noite aqui. Não, se ele for maior do que 12 horas, né? Então, eu quero que ele me coloque aqui, ó. Boa tarde. Seja bem-vindo. E caso esses dois argumentos sejam falsos, o que vai restar é o horário a partir, o horário, o restante disso, né? Só que aqui, vocês vão perceber que a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste aqui, tá? Então, se não for nada disso, eu quero que ele coloque boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Tá? Aqui eu dou um Alt e Enter. E fecho aqui o parênteses. Aqui eu vou fechar as aspas. Então, beleza. Então, vamos colocar num card isso daqui. Vamos ver qual que é o resultado que ele nos traz. Saudação. E aqui vamos ver o que ele colocou aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Olha só. Ele ainda não colocou aqui da forma desejada. Por quê? Aqui a gente precisa ainda utilizar a função End, tá? Porque eu quero que aqui, quando ele for maior ou igual a 6, ou menor ou igual a 11, tá? Então, aqui eu vou colocar End. E posso até copiar esse argumento aqui. A gente pode copiar esse argumento. Colocar vírgula. Se ele for menor ou igual a 11. Fecho parênteses do End. Então, ele vai colocar bom dia, seja bem-vindo. Aqui, a mesma coisa. Vou colocar um End, tá? Se ele for maior ou igual a 12 e menor ou igual a 18. Então, eu quero que ele dê um boa tarde ainda. Se não, aqui vai ser boa noite. Vamos ver agora se vai dar certo. Olha, ele vai recalcular. E agora deu certo. Boa noite e seja bem-vindo. Aqui a gente pode editar a formatação do nosso card. Tirando a categoria. Tirando o background. O data label. A cor. Vou deixar em branco. E aqui eu só agora preciso posicioná-lo. Onde eu quero que essa saudação apareça. Vou reduzir um pouco a minha fonte aqui. Vou deixar um 20. Aqui eu não estou deixando de uma forma posicionada. Não pensando muito no storytelling, né? Porque senão eu teria que fazer uma modificada aqui nesse layout. Mas perceba que a partir do momento que for publicado, o seu usuário consumidor, ele for acessar esse dashboard e depois ele acessou o dashboard de manhã, 9 horas da manhã. A mensagem aqui vai estar bom dia, seja bem-vindo. Aí ele ficou até a noite e deu um F5 lá no relatório. Já vai aparecer a mensagem boa noite. Claro que ele vai precisar dar um refresh no relatório. Muitos usuários têm o hábito de deixar o relatório aberto no navegador. Mas se ele não atualizar no navegador, a fórmula aqui já vai ser recalculada, né? Então o now ele vai passar a ser o horário atual que o usuário vai estar logado. E aí vai aparecer a mensagem conforme o horário que ele esteja acessando. Então é dessa forma que a gente brinca aqui no nosso relatório. Deixa ele mais sofisticado. Claro que isso é um plus absurdo. São pequenas coisas que são notados pelo usuário final, tá? Isso é muito nítido. E com certeza isso daqui vai te ajudar pra caramba. Eu estou deixando salvo na minha pasta do OneDrive. Na descrição é só preencher o forms, nome e e-mail. E aí já chega o link pra você, tá? Através do seu e-mail. E aí você vai poder analisar esse arquivo, tá? Explorar ele. Ou então você vai construindo aí conforme você assistiu a aula. Enfim. E aqui tá toda a condição, que ela é bem simples. Mas traz um ganho absurdo, ok? No mais é isso. Na descrição também tem o meu LinkedIn, tem um grupo do Telegram. E não se esqueça de apoiar, deixar no gostei e se inscrever no canal para mais vídeos. Vou indo nessa. Valeu e falou.